E aí pessoal, o que é que é o Arcanx? E sejam todos bem-vindos e dessa vez retorno aqui com o Ringworld Marte Onde nós tivemos dois eventos, nós tivemos um Solar Flare, todo mundo que sair aqui fora vai pegar radiação solar E nada está funcionando, felizmente por algum motivo as baterias continuam funcionando, né? Não sei por que, mas continuam funcionando, na real elas não foram afetadas, não é um Solar Flare do jogo Vanilla No jogo Vanilla elas não são afetadas, a gente não tem nenhum equipamento eletrônico que funciona, né? Então está bem frio, frio pra caramba, eu torci aqui que não dê nada de hipotermia nem nada Além de eles não poderem sair, a gente está com um problema que não vai gerar ar, né? Mas felizmente eu sabia que isso podia acontecer, por isso que eu fiz um estoque de gás Mas eles não estão respirando tanto, né? Então está de boa ainda, então a gente vai ter que esperar Agora por que vocês não estão trabalhando nisso aqui? Think Materials Acho que eles não podem entrar aqui Faz o seguinte Yeah, eles não podem entrar aqui Não é bom, né? Vocês poderiam entrar aqui Droga, isso aqui não era pra ter feito Faz isso aqui E apaga essas áreas aqui Essa e essa Pronto, vocês vão poder entrar agora, né? Eu quero que... What the hell, velho? Não tem ar aqui Por que você veio aqui, velho? Se não tem ar, por que os caras vieram aqui? What the hell, velho? Esqueci que não tinha ar aqui, cara Holy crap Quase que os caras morrem, velho Por culpa minha, velho What the fuck? O Ludman vai lá ainda, mano Vai tomar no rabo Quebra aqui Que merda, né, cara? Velho, quase deu merda, cara Eu realmente... Cara, velho de céu Isso foi por muito pouco, cara O que não deu uma merda muito grande E Ludman, vai em cá Trata ele Depois você vai dormir Eu vou botar cama normal aqui já Pra você dormir Mas primeiro trata o Alucard Fiz uma merda muito grande Caralho, velho Deu sorte que eles não morreram Deu muita sorte, velho A pressão tava baixa, né? Hipotermia Vocês vão ter que equipar os trajes de vocês Caso que eles... Eles aguentam frio pra caralho esses trajes Ah, eles equiparam o traje e desequipou Não, equipa o traje, amigo Seleciona isso aqui Tira o Alucard E você, Alucard Você tá aguardando o traje, vai dormir Ok? Isso aqui vai proteger eles Daí do frio Parece que o lugar aqui é quentinho Aê! Velho, que sufoco, cara Momentos críticos Nossa, velho Vamos tirar isso aqui cama normal Senão o cara não vai ter cama Isso não é bom Como é que tá de oxigênio aqui? Tá de boa ainda Tá frio pra caramba aqui ainda, velho Vamos deixar os caras aqui por enquanto, né? Porque eu quero que diminua esse negócio da hipotermia dele aqui Porque eles podem, né? Amanhã eles vão guardar E isso aqui a gente vai quebrar, obviamente Já tá gerando um pouco de mármore Ou seja, nossas construções a gente já pode utilizar mármore Em vez de utilizar, no caso, iron wall, né? Inclusive eu quero vir aqui Faz o seguinte, antes de fazer mais nada Vem cá Você não pode quebrar Vem cá Quebra isso aqui Vamos vir no nosso blueprints Aparentemente meus blueprints se apagaram Vocês viram? Estranho, né? No caso ele não vai dar exatamente o blueprint que eu quero Infelizmente eu não consigo configurar esse blueprint Seria interessante se pudesse configurar Ah, eu consigo configurar algumas coisas, ó Esse aqui eu quero mármore E a torre de mármore também Mas nem tudo dá pra configurar Essas coisas de dentro não dá pra mexer Mas já dá uma ajuda bastante, né? A gente poderia ter certinho isso aqui Provavelmente eu vou fazer o que primeiro? Eu podia fazer uma área de primeiro pra trabalhar, né? Depois eu faço a área dos quartos Não, os quartos é importante, cara Vamos fazer os quartos É quantos? Só pra saber Ele é... O daqui Até aqui são 15 Então são 15 Aqui assim, 15, né? E pra que não caia nada na cabeça de ninguém Eu vou mandar não quebrar algumas coisas Cancela Pode ser isso aqui, né? Isso aqui provavelmente vai manter o lugar É tipo uma viga, né? Pra que não caia nada na cabeça de ninguém Daqui a alguns dias vai vir o primeiro Ares Que é 3 dias Só que ele vai ser mais rápido em jogo Ele marca uma hora, mas vai ser menos Vai ser uns 20 minutos ou até menos Porque eu vou fazer alguns cortes, né? E, cara, será que eu ligo isso aqui? Como é que tá a nossa energia aqui? Não sei se eu ligo Eu ligo, né? Pode ligar aí E agora a gente tá plantando um morango Vai ser a nossa planta da vez Morango A gente tem que lembrar de fazer isso aqui Cara, nós temos quantos Nós temos bastante steel Vamos fazer o nosso bagulex aqui Da comida Bem que a gente não precisa, né? A gente tem essa comida aqui ainda Mas eu acho que vale a pena fazer A gente vai gastar energia com isso aqui Mas é importante, cara Por causa que logo essa comida vai acabar Se bem que vai vir comida aqui, não vai? Polímero e componente Vai, vai vir Caralho, comida pra caralho Tá muito fácil esse jogo aqui Vamos vir aqui Cadê? Produção Esse aqui, ó Vamos fazer um aqui E esses ropers Onde a gente vai guardar as comidas, né? Eu acho que aqui tem Então a gente já tinha planejado fazer isso, né? Desde o primeiro dia Por isso que eu deixei espaço aberto Por que o Ludma tá fazendo isso? Ah, porque o Alucard O Alucard tá machucado ainda Caralho, o Alucard se machucou pra caralho, velho Meu Eu podia ter morrido naquela situação Foi muito my bad, cara Muito Aqui dentro tá um pouquinho frio Mas a gente não tem necessidade de... Já que eu sei isso aqui Eles usam esse banheiro bem pouco Pra falar a verdade, né? Então fica de boa, sim Agora eu percebi um problema, galera Tá vendo que tem esse moisture e tem umidade? A umidade tá aumentando Eu acho que se aumentar demais Pode ser um problema Nós temos uma máquina aqui Que é essa aqui AWG Que ela retira a umidade do ar Provavelmente nós vamos ter que colocar ela em algum lugar Eu tô pensando O problema é que, né? O foda vai ser que se a gente botar em qualquer lugar Vai tirar um pouco da produtividade Das nossas plantas A não ser que a gente coloque aqui A gente pode colocar aqui A gente coloca nesse lado de cá Por causa que... Eventual... Não, tem que ser aqui Por causa que eventualmente Aqui vai ser uma área Que vai ser menos iluminada Porque a gente vai botar uma lâmpada solar aqui, né? Cara, são... Seis espaços que a gente vai ter que gastar pra isso, né? Cara, mas tem que ser feito A gente não pode deixar essa umidade crescer Eu tenho quase certeza Que não pode deixar a umidade crescer, tá ligado? Então não é bom Então a gente vai ter que fazer isso Essa parada, ela usa água Não mostra, mas ela usa água, tá? Então a gente provavelmente vai ter que ligar esse cano aqui Não, cancela isso aqui Cancela Pode ligar aqui Fica mais bonito assim, na minha opinião Se ligar aqui vai começar a mexer junto com isso daqui Eu não quero, é ruim Já tá cheio isso aqui, né? Já que nós temos componentes sobrando agora Temos quantos componentes? Treze Acho que eu vou fazer mais um pra garantir E mais um negócio de ar também, né? Não, cancela Inclusive não tá... Ah, meu Deus A deslexia aqui tá foda, velho Aqui Por que nós não temos 100% de ar? Estranho, né, cara? Porra, mas realmente Nem precisei disso aqui, ó Fiz à toa Mas tem recurso à toa nesse carinha aqui A gente não tá usando ele Só esse carinha aqui já tá dando conta de tudo, velho Que é foda O nosso CO2 tá 0.15 Eu acho que se ficar em 1% A gente tinha que se preocupar Mas Uma coisa que eu notei É que quase não tem CO2 aqui As plantas, elas são muito eficientes em Diminuir o CO2 E aqui, cara No caso, o Alucard Ele é mais eficiente nisso, né? Mas o Alucard É o único cara Que é bom em plantação, né? E fazer esse serviço aqui Então Acaba não sobrando tempo Pra ele minerar Cara, agora que eu vi Que veio uma tempestade E estamos com pouca energia Então Eu vou desligar Algumas coisas aqui Desliga aqui Por vida As dúvidas Vamos desligar as lâmpadas Essas lâmpadas aqui E essas lâmpadas também Uma inserção de você Tá fazendo o que? Não Não remove o traje Vem cá Desliga Ah, essa lâmpada aqui Eu posso achar, né? Pode ficar ela Porque nós temos que tomar cuidado Tá começando a diminuir Muito alto isso aqui Tem que ficar ligado E amanhã Todo mundo vai limpar Essa desgraça Cara Realmente está diminuindo Muito rápido Mas eu não tenho o que fazer, né? Cara O que que deu? A tempestade passou Mas nós temos que limpar Isso aqui Limpa Tá começando a diminuir, né? Tá começando a diminuir já Que bom Fiquei com medo, cara Tem que tomar muito cuidado com isso, cara Muito cuidado Tá Vocês estão limpando aí Equipe os trajes de vocês Como vocês estão em um Provavelmente vocês vão limpar Aquilo lá, né? Qual que é a nossa área de casa? Porque eles só limpam as coisas Que estão em casa, né? Homem Isso aqui tudo São as coisas que eles vão limpar, né? Alguma coisa caiu O espaçonave caiu Componentes Não está tão longe Ótimo Vamos pegar É muito bom Quando caem essas espaçonaves, né? Só não é bom Quando elas caem Em cima da base de vocês O que eventualmente Pode acontecer Mas é muito bom Quando isso acontece Uma coisa que lembrei Que eu posso fazer Já que eu tenho Bastante desse alumínio E tem muito alumínio aqui Pra gente poder minerar É fazer painéis Solares de alumínio No caso Nós temos componentes Que deu aquela Evento sorte Pra gente Power Eu sempre esqueço Onde é que é Cara, essas energias Que elas geram Muita energia Mas a gente não pode Vazer ainda Vamos fazer Painel solar de alumínio 4x4, ok? Então vai gastar Componentes Não tem problema Nós estamos com Componentes 13 Vamos fazer 2 Por enquanto só, né? Porque vai gastar Um componente aqui Um componente aqui Aqui acho que já foi Levados os componentes Bastante coisa pra fazer, né? É um pequeno evento De pluma Pequeno evento De pluma Não temos quase nada De energia, tá ligado? Temos mil de energia Guardada aqui Mais 300 aqui Mas acho que vai aguentar Se bem que Esse evento de pluma Ele pode É muito relativo O tempo que ele vai ficar Então por ver as dúvidas Eu vou mandar desligar Hum Eu preciso disso aqui Isso aqui impede Que o CO2 continue Se desenvolvendo 25 watts Não é muita coisa Posso deixar ligado Isso aqui Não vai fazer muita diferença Tá ligado? Esse aqui vai 200 Esse aqui também vai Esse aqui é o que remove A umidade do ar Ó, tá vendo que tá diminuindo Bastante a umidade Mas eu tenho que desligar Porque Temos pouca energia Eu tenho que guardar ela, né? Tem que diminuir bem pouquinho Porque senão É riscado Deixar diminuir muito rápido Não sabemos quando Que isso vai terminar Ah Esses eventos, velho Eu vou dizer pra vocês, cara Repara aqui Olha lá A toxicidade aumentando Que desgraça Né, cara Será que deu algum problema neles? Aparentemente não A toxicidade tá diminuindo Mas não é que ela tá diminuindo Ela tá se espalhando, eu acho Será? Aparentemente ela tá se espalhando A toxicidade Como é que a gente vai remover Essa merda agora, cara? Nossa, a mínima ideia, cara Eu vou ter que fazer Aquele esquema lá, né? De De abrir a parede Launch success Ah What? What? Uma season pra vir ainda? Você tá de sacanagem, né? Ele tava se preparando Ele vai levar Ele vai levar Uma season Pra quem não sabe São Uma season é quantos Aqui no jogo? São 15 dias Não são, não? 15 dias tem aqui, ó One season Four days Uma season Cara, é 15 dias Uma season? Season é Tenho certeza, cara Mano, vai demorar muito tempo Pra vir, gente, cara Eu devia ter vindo No outro modo Será que eu consigo mudar Esse aqui no jogo? Rolf Classic Aparentemente não Será, cara? Deixa eu dar uma olhada aqui Aparentemente Esse devia ter Eu devia ter Jogado aqui, ó Marchion Colony Easy Seria easy, né? E esse seria difícil O que muda? Turbo Fleet Timer Normal Fleet Timer Esse aqui também é normal A gente tem feito isso aqui Com turbo Será que eu não tenho Que mudar isso aqui, cara? E essa é a nossa Única energia aqui Nossa Vocês viram a energia? Volto um pouco no vídeo Se vocês não repararam A energia quase acabou, velho Meu Isso foi por muito pouco, cara Caralho, velho Foi por muito pouco a energia Quase que ela acaba Isso foi complicado, cara Nós achamos Iron Então o que eu vou ter que fazer, galera Já que vai demorar pra caralho Pra vir gente Pra esse planeta aqui Pra esse jogo Eu poderia vazer Se eu quisesse Vazer Usar o modo desenvolvedor Pra spamar uma pessoa Eu acho que dá, velho Não sei se eu vou Não sei se eu vou Fazer isso, mas Só pra testar Spawn Tem como spamar um humano Só quero testar se dá, tá, galera Spawn Tem um evento Que é de vir pessoas Deve ter isso aqui, né, cara Tribal Warrior Menon Elefante Tortoso Esquilo Pig Villager Deu, deu pau, velho What the hell is that? Não, deu pau Tem um evento Que faz com que as pessoas Venham pra cá Dá pra fazer tudo aqui, cara Make Faction Tem um evento Que faz com que a pessoa Venha pra sua colônia Por que eu acho que ela vai vir No final do mapa E ela vai morrer Provavelmente o que aconteceria, né Não daria pra ele sobreviver Pois é Não sei se dá Eu vou dar uma olhada No modo depois Lá No fórum Pra ver se tem como mudar, tá Mas se não tiver como mudar Eu vou ter que jogar muito em off Tá ligado E só trazer as partes Quando realmente acontecer as coisas Cara, ele foi muito rápido Pra construir Mas agora nós temos bem mais energia, né, cara Ele já terminou isso aqui, basicamente Então eu já vou poder construir A minha nova sessão Cara, minha energia Tá acabando muito rápida, velho What the hell, cara Ela tá acabando, tipo assim Ela tá sendo sugada, velho Eu vou ter que fazer mais dois Painel de alumínio Alumínio eu tenho Correto? Tenho bastante alumínio Inflatable Não tenho tanto Mas eu posso minerar Agora componentes Tenho um componente Really? Really? Será que não tem mais componente aí De algum lugar guardado? Cinco componentes Não vai dar pra fazer Fazer uma Ah, vou fazer Fazer o que, né? Vou ter que fazer Ah, ou não Alguém morreu por frio As plantas morreram por frio, né, cara? Fazer o que? Tem energia, esse cacete Isso aqui nem tá ligado Nem isso aqui tá ligado, né, cara? É o inverno marciano Aí é mais frio ainda Vamos lá Vou ter que construir isso aqui Bota assim Isso aqui é assim Só que eu faço assim Eu faço um espaço entre eles Pra fazer uma parte separada Entendeu? Acho que eu posso, né, cara? Por vir das dúvidas Caso eu vou ter que cancelar Algumas coisas aqui, né? Isso aqui eu não quero Isso aqui é com Mármore já, né? Isso é bom Provavelmente eu vou ter que cancelar Isso aqui, né? Eu vou construir isso aqui Sozinho Sem fazer nada E depois eu vou Fazer um blueprint Só dele, tá ligado? Caso que aí Não vou ter que Retirar essas coisas aqui, ó Manualmente Quebrou Isso aqui eu vou ter que Construir depois Que eu vou minerar Eu acho que eu já posso Mandar minerar, né? De boa Cá Mine Isso aqui Please E aqui Eu provavelmente vou fazer Uma comporta Comporta de alumínio? Não Comporta de ferro Vou fazer comporta de Mármore? Não De iron E provavelmente Pode botar uma comporta aqui Depois eu construo Uma comporta que Foda que vai dar pau Eu acho, né, velho? Se der pau Acontece As minhas plantas Morreram tudo de filho Isso que desgraça, né? Eu vou ter que mudar Isso aqui pra Pra Rise Tá? Porque o Rise Ele nasce rapidão Então se dá esses eventos Merda que nem deu aí Que fode com tudo Pelo menos isso resolve um pouco, né? Como é que tá Nossa energia Agora tá subindo Vai quantas Pra fazer um desse daqui? Vai dois componentes Precisava que Eu acho que eu posso fazer Uma bateria a mais, né? Por via das dúvidas Mas eu precisava Que caísse mais Espacionáveis Pra isso ser muito bom Se caísse mais uma, né, cara? Que nem aquela hora Caiu um monte, cara A gente deu muita sorte, cara Muita E vai, tipo, demorar bastante, velho Meu São oito horas Só que como ele tá três vezes mais rápido Essas oito horas vão levar Mais ou menos umas duas horas e meia Ou seja, duas horas e meia Jogando isso aqui Nessa velocidade máxima Pra isso poder acontecer É, vai demorar, né? Se eu soubesse antes Teria botado o Time Turbo Mas eu não sabia na época Vocês têm pouquinho oxigênio Mas tá no final do dia já Vocês ficaram o dia inteiro parado Em casa que eu esqueci de botar Então não tem problema E eu vou ligar esse aqui pra abastecer, né? No caso Pro outro dia Caralho, velho Tipo, não dá tempo Pra bateria encher Galera, deu um evento Não deu nem pra gravar Mas basicamente Explodiu essa porta aqui É um evento Decompression Se fala isso aqui Então, explodiu Se tivesse alguém aqui Ela teria morrido E todo o ar que nós tínhamos aqui Se foi Poda, né? Mas acontece Nós temos um pouco de Inflable Que é o que eu usei pra fazer isso aqui Será que dá pra revazer? Vai vinte pra fazer isso aqui, né? Acho que vai dar pra revazer E... Vamos pegar essa porta aqui E construir aqui Cara, que desgraça, né, velho? A gente perdeu tudo, cara E provavelmente quebrou Alguns fios aqui também Power Quebrou, viu? Tem que mandar a vazia também De volta E a água Talvez não tenha quebrado Que ela passava lá por cima Cara, que punk, né, velho? Cacilda, velho Tá ficando de noite, não Tá no meio do dia ainda Vai lá Trabalhei, fio Aqui também Dá um work Aqui Já que ele tá lá Trabalha aqui Isso vai acontecer Eventualmente, tá? Por conta disso Seria mais Talvez interessante Botar uma distância maior Diz aqui, né? Por conta disso Eu já pensou Se tivesse tudo uma área só, galera As plantas iam morrer aqui agora Talvez não Porque a sala tá meio distante, né? Mas ainda assim Cara, é problemático Como é que tá o ar aqui? Tá caindo Bastante Bem, pelo menos Aquele probleminha de toxicidade Acabou, né? Pensa pelo lado positivo Vocês têm oxigênio na coisa? Vocês têm Desliga-se aqui, então Nossa, nossa bateria tá boa agora Temos duas baterias quase cheias Nossa umidade aqui também acabou Porque eu liguei essa parada Posso desligar ela Não tem mais umidade nesse lugar aqui Aparentemente O solo tá fértil ainda Temos água aqui ainda E o gás aqui está acabando Ele Aos pouquinhos Tá enchendo de volta Essa área aqui Cara, é muito eficiente Ter gás aqui, cara Agora se tivesse dado Aquele evento de noite, cara Mano Ia morrer todo mundo Talvez não Porque os equipamentos Estão do lado Mas por conta disso, cara Eu vou ter que mudar as coisas Tipo Que nem eu tô fazendo aqui Vai ter uma área De descompensarização aqui, né? No caso Esse aqui vai ser fechado Não agora, mas depois eu vou fechar Então se tivesse Tipo Se acontecesse essa explosão Aqui nas nossas áreas de entrada Que são essas duas Não ia afetar Os caras dormindo aqui, entendeu? Ia afetar só essa área de entrada Digamos assim Que bom, né? Que eu Que eu pensei Que isso podia ter acontecido Cara, tava vazando Menos 85 graus Agora há pouco Terminamos de minerar Tudo aqui O ferro Mandei minerar primeiro Pra gente recolher Deu 800 e Deu mil, basicamente Porque eles recolheram um pouco, né? Estamos quase terminando Isso daqui Acho que eu posso mandar Vazer isso aqui Essa área vai ser fechada mesmo, tá? Se bem que isso aqui Eu vou deixar um pouco aberto Só pra gente retirar O ferro daqui, né? Também tem que retirar Todo esse mármore Que tem aqui Pra botar pra nossa zona de estoque Vamos lá, gente Sempre esqueço vocês aí, cara Vamos sair Nós estamos com bastante energia Duas baterias quase cheias E essas baterias aqui Tá quase na metade Então a gente tá um pouco sossegado Aqui também Infelizmente a missão Vai demorar bastante De ir ainda Tem um evento de Huge Dust Devils Sabe aquelas poeiras malditas? Então Agora é o filme Poeiras malditas Maior É uma poeira maldita Enorme Olha que da hora É, adeus Adeus Poeira maldita Ela vai voltar Cara Tô Tô com muita fida Descobrir o que faz Com meus colonos Tem naves caídas aqui Obrigado Poeiras malditas Foi graças a você Que eu vi isso É Tô querendo descobrir O que aconteceria Se eu tivesse caído aqui Mas ela já vai embora Adeus Poeira maldita Nossa plantação Que tá quase pronta Provavelmente hoje Ela vai colher Vou mostrar pra vocês Quando eu tiver sendo colhidas Vamos lá, gente Nada de cagar Nada de comer Coloca os equipamentos aí primeiro Cara, eu realmente queria Que tivesse um sistema de água Que nem tem nesse mod Aqui no jogo Vanilla Ia ser muito legal Uma coisa que ainda não tem aqui Que o pessoal não toma água, né, cara Olha o arroz sendo colhido aí Que maneiro, né, cara Como é que tá a nossa energia aqui? Tá de boa, ainda tá aumentando O quarto aqui vai demorar Pra ser recolhido ainda Provavelmente ela só vai tá pronta Efetivamente posso quebrar isso aqui, né Depois eu construo uma porta aqui Porque eu quero aqui Recolher isso aqui primeiro Antes de construir mais nada, né Antes de construir qualquer coisa Como a gente sabe que vai dar arroz Depois eu vou contar Quantos arroz vai ter Mas vai dar bastante arroz aí, cara Bastante arroz Ao todo não deu muita Muitos arroz, né Claro que eles consumiram Alguns arroz Mas ainda assim Se você for analisar Clica no arroz, velho Trezentos e poucos de arroz Agora vai dar um pouco Eu acho que foi mais Acho que foi um certo de uns quinhentos Mas é que eles andaram comendo um pouco, tá Ainda assim É preocupante, cara A gente precisa fazer Uma coisa que eu poderia fazer É botar a Sunlamp E claro que ela vai gastar pra caramba Pra caramba, velho Mas eu vou ter que colocar Eventualmente, velho Não tem o que fazer, tá ligado Vocês não conseguem Construir isso aqui, por acaso Eu acho que eles não conseguem Construir isso aqui Por vir das dúvidas Eu acho que eles conseguem Porque aí eles conseguem Construir essas gretas Mas por vir das dúvidas Eles vão mandar destruir isso aqui E eu também vou mandar eles Recolher isso aqui Antes de construir qualquer coisa Então, voltamos aqui Hero in World sem energia Brevemente sem energia Foi um erro meu Eu calculei errado Acabou ficando sem energia Eu vou ter que mandar Construir mais isso aqui Nós temos agora Recursos pra isso Eu acho que tenho, correto? Um set Cancela isso aqui Faz só esses dois de baixo Eu vou ter que fazer isso aqui Porque eu vou gastar mais energia Nessa área aqui também Pra iluminar ela E etc Pelo menos nós temos água Alguém desliga isso aqui, por favor Ah, tem que mandar, né? Os caras não vão conseguir fazer nunca isso aqui Aí, eles desligaram lá Isso aqui custa muita energia 400 watts, cara Então agora já foi desligado Eles estão construindo os novos painéis Vamos lá Fazer Expandir pra essa área aqui Efetivamente Eles já recolheram Aquele ferro que tinha lá guardado Faça um airlock Aqui Por fim das dúvidas Fecha essa área aqui, tá? Eu quero que essa área aberta E essa área também É... Eu quero que vocês façam isso aqui primeiro No caso Será que os caras vão fazer primeiro isso aqui? Vem cá Constrói aqui, por favor Rapidão Eu queria que o cara tivesse passado Pro outro lado Mas não tem importância E construir algo aqui também, né? Por causa que eu preciso que vocês Aparece 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 que vocês É interessante também fechar Isso aqui, né? Vamos fechar Vai ficar bonito Tem porque A gente podia utilizar essa área Pra alguma coisa É uma área interna Se tu for analisar, né? A gente... Os planos São de... É... No caso Esse airlock Não precisava Vai ser o seguinte Termina aqui rapidão Arc Arc Termina aqui, fiel Rapidão Terminei Aqui vai ser nossos cortes, tá? Pra quem não entendeu ainda Vamos fazer um blueprint Mas eu acho que o blueprint Ele apaga, cara Porque tipo Ele apagou Mas o blueprint Que eu tinha feito Então Nós temos um blueprint Feito aqui Run 1 Pode ser Tipo, ele apagou Esse aqui, tá ligado? Quando eu iniciei o jogo Então Talvez ele apague Mas basicamente Esse run Run aqui É o que a gente vai fazer Vai ter uma área Que assim Igual No caso aqui Não vai ser diferente, né? Vai ser uma área Totalmente Aberta Inclusive Pra entrar nela Podia vir por aqui, né? Hum Interessante Inclusive Essa área Podia ser É Posso fazer uma área No mesmo estilo aqui Mas um pouco diferente E utilizar esse espaço aqui, né? Ser aberto por aqui E esse é legal É Deixa eu botar As quartos agora Comida tá começando A ficar um pouquinho curto Eu acho que Nossa próxima coisa Que a gente vai ter que fazer Vai ser a segunda área De plantação Mas eu já posso Começar a fazer Iron bed não, né? Eu quero fazer Uma cama normal de Cadê? Cadê? Cama de Mármore, ok? Eu podia fazer Uma cama grande, né? Mas, né? Não precisa Teria um casal, né? Quando tiver um casal Eu faço Mas como ainda não tem Eu posso fazer a cama aqui Fica da hora, assim Nesse cantinho aqui Ou aqui Se fosse o quarto de vocês É onde vocês iam querer Eu ia querer aqui Se fosse o meu quarto Faz assim Tem que ter lâmpada Aqui também, cara Isso aqui é um foda, velho É 25 watts É pouco, né, cara? Convenhamos Mas ainda assim É chatinho De ter que construir Pode ser a lâmpada Bem na porta, ok? Olha quanta É Se você for analisar É um gasto Considerável Que nós vamos ter Bem considerável Eu poderia botar Um switch aqui Um switch aqui Nessa área Pra desligar Quando for dia, né? Ligar só de noite Por incrível que pareça Se os caras dormirem Durante a noite Eles vão ficar Meio estressados Então é bom ter Esse switch aqui E essa área Nós também não temos ar Até porque Essa área é separada, né? Nós teríamos que mandar O ar pra lá Se você for analisar aqui Galera, olha só 4 horas e 50 minutos Porra, se passou Bastante coisa A One Season Dá a impressão Que vai demorar Meu Deus É um ano inteiro Mas a Season É 15 dias Tá? Então é de boa Então são 17 dias Aqui É bem pouquinha coisa Então não vai demorar tanto Talvez no próximo episódio Eu não vou garantir Com certeza não Mas no outro episódio Talvez a gente já consiga Tá ligado? Vamos só pra terminar Aqui o episódio Vamos passar os baguleques Essa aqui do Gas Pipe No caso Tem que ser aqui, né? Puxa pra cá Pega aí E pode ser aonde Agora esse cara Pode ser bem aqui, né? Pera E aí a gente coloca Um R Outlet aqui Space R Equipad Não consigo botar Tem que botar assim Então esse lugar Vai jogar ar pra cá E como o ar Ele passa pelas portas Não precisa nem botar A ventilação, tá ligado? Que nem você faria Num jogo vanilo normal, né? Caso que a porta aqui Ela não impede A ventilação dos gases Provavelmente eu vou precisar de Mais alguma coisa? Água? Não, não vou precisar O banheiro é uma coisa Que eu vou querer vazer, né? Mas Olha só Vai componente Isso vai componente Isso vai componente Provavelmente eu vou fazer Vou expandir os banheiros Assim que chegar A minha primeira carga, né? No caso O Ares 3 Ele tá se preparando Daqui a dois dias Ele vai sair Ele tá vindo com três pessoas E elas vão levar Obviamente No caso 30 dias pra vir, né? Que é uma season Mais 15 dias Ou seja, são duas seasons Basicamente pra vir E no caso Eu configurei pra que venha tudo Essa se preparando Pra que venha tudo Basicamente de Ah, e tem isso aqui, né? Basicamente Isso aqui são todas Os coisas que você tem Vou mudar isso aqui pra Ares 5 Já tem um Ares 4 Mais 5 Então nós temos Esses São só esses 5 Quando acabar O que a gente vai ter que fazer Eu vou ter que mandar ele De volta pra terra Não dá pra fazer isso, tá? A gente provavelmente Vai começar a fazer isso Assim que eu tiver Mais recursos sobrando Nossa meta Pro próximo episódio aqui, né? Construir nossa segunda plantação Ela vai ser uma área separada Provavelmente eu vou fazer Um Desse negócio aqui novamente Aqui Pra esse lado de cá Inclusive eu podia copiar, né? Porque realmente Ela pode ser igual Essa área aqui Eu vou ter que construir De volta ela Desse negócio aqui Mas não tem importância Eu posso construir É um pouquinho menos Produtividade Mas acontece A comida tá começando a acabar Mas a gente vai ter Mais plantação aqui Definitivamente eu preciso Construir mais um disso aqui Top prioridade Energia tá de boa agora E fazer nossa área aqui Que vai ser o estoque E a nossa fábrica, né? Que é onde a gente vai Construir as coisas Tipo, às vezes vai ser Lugazinho apertadinho aqui Esse lugar aqui Provavelmente vai ser Nossa cozinha, né? Eventualmente A gente vai tirar Todas essas coisas aqui A cama Esse street station aqui Ele vai ser só A cama mesmo aqui Tipo, já vai ser um lugar Só pra guardar Os equipamentos Os equipamentos De astronauta Nesse aqui, né? Interessante Mas vai ser a nossa Barra cozinha Barra local de recriação Ok? Porque cabe aí tudo Nesse mesmo espaço Na minha opinião E aqui vai ser Nossa fábrica Onde vai guardar os itens Tudo interno Pra o pessoal poder trabalhar Não precisa nem sair Lá pra fora Se eles quiserem, ok? Apesar que é arriscado, né? Porque já precisa Os caras Os caras estão de boa aqui Tá ligado? Cai uma nave aqui Os caras têm Alguns segundos No caso aqui Tá do lado Mas se não tivesse do lado Hein? Aí ia ser complicado Anyway, galera Espero que todos vocês Tenham gostado Meu nome é Mercantus E até a próxima